E tu vai assistir o jogo do futebol do Corinthians, foi? Tava Se lá na arquibancada você falou, vai São Paulo no meio dos Corinthians, foi? Falei, porque eu sou a bandeirinha, e o teu escutimento tá ganhando Eu não podia dizer isso não, Jess, cadê a ideia? O povo ficou bravo comigo Por quê? Falei, vai São Paulo E aí, tinha uns gatinhos lá, não? Hã? Tinha uns gatinhos lá Ah, tinha uns, né, mas a gente ficar quieta É, o Betinho não empata, né, não? Então Posso ficar falando muito, hein? E aí? Dois a dois, Xana Ei, ela falou, viado Ei, o Rick Ela falou que Ela falou que não é que São Paulo empatou ela no meio dos Corinthians Vai São Paulo! Os caras estão querendo subir no camarote dela Tinha um pessoal que trouxeram para o São Paulo lá Tava cheio de segurança É, lá do lado É normal A gente tava lá de bosta e pega no cachorro Hoje é a bunda ou é o peito? Ei! Mas deu um beijo no mês hoje Hoje? Pediu pra ver o pipi dele Tá dando pra gostar de novinho, é? Eu? Já tá irritado Ah, eu vi você beijando ele, né? É, é pra vídeo É porque ela é do Alvin Ah, aqui pra vídeo o que? Oh, do Alvin não, do P9 Você não pega aí o Alvin não? Não Por quê? Porque não Ah, você tá cuspindo um pato que você comeu? Eu não comi Tá cuspindo um pato que você comeu? Tem prova que eu comi? Você nunca pegou o Alvin? Nunca Pelo amor de Deus Então a menina em São Paulo Que vem aqui nessa house Que eu conheço que nunca pegou Alvin Toda Eu erguei Não, você não pegou Porque você não foi lá Não, mas ele já veio várias vezes aqui Você nunca pegou o P9? Não, o P9 ela tá massacrando Ah, ô, que confusão O P9 ela tá massacrando o P9 Tá apaixonado do P9, é? Ela falou que não toca o P9 pelo Enzo, não Ó Troca não? Sério? Não O que o P9 faz com o Enzo e não faz? Nada Hã? Não é Quero ver quando o Alvin chegar aqui Se ele tá aqui, você vai ver Oxi, ele pode ficar na minha frente Vou falar pra ele deixar você sem faro Vai, você vai vacilar Quero ver Vacilar pra cima dele de fome O único que deixa ela sem faro é o P9 O que o P9 tem, mano? Deixa ela fraquinha O que o P9 tem? Ela seu fraca, não sei porquê também E o dela aí é o Javi, ó Javi, ó Não, ela gosta dela Então é ela assim, ó Continua andando A Duda gosta da aula, Edu E a Adri fica fraquinha perto de você, Vini A Adri Verdade E você gosta de quem? O Vini Não, vou explicar Eu sou influencer, né? Sou influencer Digital influencer Então eu tenho que gostar de mim Você quer dublar, né? Vamos lá, vamos lá Deixa no relógio, deixa no relógio Pô, seu alienígena Super choque Não, 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 não Não, não, não Ai, moço Vai ficar ali aqui em cima de mim Fala 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 alguém da house que você pegaria Da house O Júnior? Carequinha, pá Não, não Não sei quem ela gostaria que queria pegar Quem? Hã? Você pegaria quem? Bigode Eu acho ou fala a verdade? Pelo menos Ei Pelo menos tem um doido nessa casa pra pegar ele Eu acho A Nessinha A Nessinha tá pensando em mim Mó conta já Que tudo ela é eu A Nessinha Vai, vai, Nessinha Me dá um beijo aqui Vai lá, vai lá Olha o que ela falou A verdade é o que? Não, vou falar a verdade A verdade é o que? A Nessinha tá uns dias assim comigo Beija, 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 beija Beija, beija Ó, tadinha aqui O Júnior não gravou Eu dei talho aqui, ó E ela veio assim, minha A Nessinha A Nessinha A minha aqui Olha o meu dedo Ela quer conhecer a Nessinha Ei Mãe 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 Agora você tem que respeitar O Rico é meu padrasto Vem aqui Dá a mão Dá a mão aqui Então agora eu vou tirar minhas coisas ali Botar no meu quarto Vem Oxi 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 Fazia aquela narcona Que ia pegar o lixo Quer me assustar? Oxi É bra, é vinho É bigode E é todos os homens Fala um famoso Que você já pegou Nossa, foi O mais famoso Não, não é tão famoso Não, quero saber o mais famoso Viu do grau Viu do grau? É Não é famoso não Não sei quem é Não é famoso não Não tenho que ser um O mais famoso que você pegou Não, o seguidor foi o P9 Acredito É o mais famoso Pelo amor de Deus Aqui vai deitar Ah, que garçada, mano Quem é mais famoso que você pegou? Chugadinho Ó E aí O que é o gato? E aí E aí Vamos matar ela dormindo Vamos matar ela dormindo Ei Uma famosa que você já pegou Queria falar a dúvida com a mão? Pera aí, mano Não, não tem Não fala nada Não fala nada Fala aí Não é famoso Fala, não tem Fala Ele ficou fraco, né Fala, velho Não sei, velho Onde é que você fala? Onde é que você fala? O cara Onde é que você faz a leicinha? De quem? Falei Eu A maior famosa que você pegou Fui eu Você pegou Uma mulher mais famosa que você pegou Ixi Larissa Não Aí, ó Não vai ter Aquele dia eu tava deitado Tava dando carinho em mim Aí, ó Tá vindo de mim Mas, ó Não se preocupa Porque eu acho que a leicinha gosta de homem De mulher É Por isso que ela tá aí com a cabeça Uma mulher Uma menina O cara mais famosa que você pegou Ninguém Tirando o peticino Posso falar os nomes? Eu nunca peguei ninguém É polêmica Você pode falar? Não Gente, qual é o cara mais famosa que a Jess pegou? Comenta aí no vídeo aí Eu não peguei ninguém E a galera segue você agora sabe, Fih Para com isso, Vini Para com isso não Vai, para com isso Olha aqui Uma mulher mais famosa que a Neixinha pegou Sabe quem que é? Sabe Maiarinha Maiarinha? Mãe pegou Maiarinha, véi Não, Maiarinha é minha filhinha Aham O Riqui também fica esse negócio de filhinha Ô, Viagre Ô, mas a Duda com a mãe é a mais famosa que você pegou? A Tia Que legal Ei Ei Ô, Xiii Ô, Xiii O Xiii já pegou Eu quei, Duda Ei, qual é o apelidinho dele? Qual é o apelidinho dele? Olha, a Duda já pegou A Duda já pegou A Duda já pegou A Duda já pegou Minha aqui, Minha aqui O Alvo O Alvo Tá com a minha mãe no domingo Não tem nem como eu ir Foi a Duda? O que? A mais famosa? Não Não Tem umas pacas que eu conheci Já pegou a famosa Pode falar? Os nomes? Não Mas que dá polêmica Não é que é casado hoje em dia E vem o louco? Não, não é Porque hoje em dia tudo é louco Não é A Júlia não é É sim Não é É Com quem? É sim Eu sei que é A Ruiva Cagada Com quem? Casada, filha Deixa eu ver mais A Duda Qual? A Let Oxi, não gostava Eu não Eu vou ficar quieto Pois é, P9 É É Pegueira É o Pegueira Deixa eu falar Pegueira? Porque é P9 Você tá sabendo, hein? Não Você já escreveu os dentes com o cara? Você já pegou o P9? Não Nunca Nunca peguei Bichinha Ela é BV É Isso aí Sou Com o corcão Toda natural Nunca fez nada Não, aí já Os house Hoje é diferente, né? Na minha época de mansão, né? Hoje é house Eu tenho house Na minha época de mansão Eu queria ir pro lugar pra mim Gravar, pegar a forma As meninas vêm pegar os meninos Aí elas fazem as contas Esse aqui não mexe Que esse aqui é meu Esse aqui você não olha Se você seguir Eu não quero ideia com você Por isso que a Reine Não tá nem pra nada, ó Por isso que eu sou de todos É O BV É invejável E tocar Eu vou olhar Como tá toda a sua Tá aprendendo com mãe Essa menina Larissa Qual é o cara mais famoso Você já pegou? Vixe O Juninho já deu a resposta dele Vamos ver a sua, né? Olha, pensando Olha, pensando, Juninho Não tem cara mais famoso que você E ela tá demorando O Juninho respondeu na hora É, acho que ela não escutou O cara mais famoso O mais famoso Olha, Juninho E aí, o cara era bom de futebol O jogador do Corinho O Juninho pensaram Putz, eu não jogou nem bola, mano O Ney Qual Ney? Neymar Olha, Juninho Olha O Neymar, o Kai Kai Olha, Juninho, olha Contenta com meus 27 mil seguidores Engatado Mãe, fala pra nós O cara mais banguera que você pegou Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ítalo Vai botar o Ítalo Ítalo E o que? O que mais se apaixonou? Não, mas ele não é banguero, não E o cara que você mais se apaixonou? É, não É, não É, não